Bom dia, camaradas. Começo por cumprimentar os camaradas da mesa do Congresso, em especial o nosso camarada José Manuel Azevedo, que veio dos Açores de propósito para estar aqui connosco. E agradecer-vos também esta condução exemplar dos trabalhos. Agradeço também aos camaradas da Comissão Organizadora do Congresso, ao Tomás Pereira, à Safa Dib, ao Rodrigo Brito, ao José Araújo, ao Martim Barreto, à Rita Soares e ao Júlio Santos, pelo excelente Congresso que organizaram aqui em Oeiras. Como sabem, estou aqui hoje a representar o Distrito de Setúbal e, por isso, deixem-me também agradecer a todos os camaradas do Distrito que concorreram nas nossas primárias abertas, ao André, ao Jorge, ao Joaquim, ao Luís, ao Manuel, ao Nuno, ao Vasco e ao Flávio. Juntos, faremos uma equipa a que se irão juntar outros homens e outras mulheres que, de Sines, ao Montijo, da Trafaria, ao Cácero do Sal, vão levar a mensagem do LIVRE. Permitam-me também que, neste momento, recorde o nosso camarada do Distrito de Setúbal, Ilírio Diniz, que faleceu no mês passado e que esteve em muitas lutas que travámos no Distrito de Setúbal. Saímos hoje deste Congresso muito mais fortes do que entrámos. Saímos daqui hoje com um programa para concretizar o futuro. Eu diria que é o programa mais avançado em termos económicos e sociais, em termos ecológicos e em termos democráticos, que qualquer partido apresentará nestas eleições. porque é um programa assente naquilo que são os pontos fortes de cada um de nós, no nosso trabalho coletivo, e isso também reforça a nossa ação coletiva e o nosso compromisso político. E todos vamos precisar de muita força nestas eleições. O LIVRE enfrenta grandes desafios. Enfrentamos um boicote ilegal e inconstitucional à nossa participação nos debates televisivos. As mesmas televisões que em eleições passadas nos diziam que apenas após conseguirmos eleger, poderíamos conquistar este direito à igualdade de tratamento com os outros partidos, são as mesmas televisões que agora querem excluir o LIVRE dos debates televisivos sem qualquer fundamento. E por isso, também, em bom tempo, avançámos para a justiça. Porque o LIVRE tem muitas coisas a dizer ao país e o nosso contributo é fundamental para reforçar o sistema democrático e para não deixar tudo na mesma à esquerda. É também sobre a esquerda que eu vos queria falar. A esquerda, que no seu conjunto, a esquerda parlamentar, governa o país desde 2015. Muitos de nós que estão aqui lembram-se da campanha de 2015 e lembram-se do que dizíamos naquela altura. Se a esquerda não se entender, a direita vai governar. Porque quando é para governar, a direita entende-se sempre. E a verdade é que aquilo que vemos agora é que a esquerda não se consegue entender. A nós, ao LIVRE, interessa-nos pouco se a culpa é do PS, se a culpa é do Bloco ou se a culpa é do PCP. O que interessa é que as pessoas entendem que estas eleições eram desnecessárias e que são uma irresponsabilidade no momento em que enfrentamos uma nova vaga da pandemia e em que a situação económica e social está no estado em que está. E é por isso que nas próximas eleições, à esquerda não pode ficar tudo na mesma. Precisamos de nova energia, de nova força e de novas ideias no Parlamento. E o LIVRE é, e sempre foi, a esquerda das boas ideias. E hoje vamos aprovar um programa cheio delas. Não podemos continuar a ter a esquerda em Portugal a governar sempre à vista. Ainda ontem, o Primeiro-Ministro voltava a prometer ao país avançar com a regionalização em 2024. Quantas vezes mais é que vamos ter que ouvir promessas de regionalização à beira de eleições, para depois ficar tudo exatamente na mesma. É urgente ter no Parlamento uma esquerda que pensa o país e o território, que conhece os problemas e que tem soluções novas para dar às pessoas. Há um ditado árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tamareiras demoravam entre 80 a 100 anos a dar frutos. E enquanto ecologistas, nós compreendemos bem o que é que isto quer dizer. Os ciclos da natureza são longos, são de vários anos, de décadas, de séculos. E por isso, não se adequam a uma política do imediatismo, das redes sociais, do ciclo noticioso de 24 horas, da falta de plano e da falta de ação. Está aí a raiz do nosso imobilismo face à grave crise climática e ecológica que enfrentamos. E também por isso, precisamos de uma esquerda no Parlamento que ponha a ecologia na frente do debate. Sabemos, desde sempre, aquilo que em 2019, na nossa campanha, articulámos de uma forma tão simples. Não existe justiça ambiental sem justiça social. E também não existirá justiça social se não houver justiça ambiental. E por isso... E por isso é que estranhamos muito quando um partido como o PAN, por exemplo, um partido com quem partilhamos preocupações ambientais, se mostra disponível para governar tanto à esquerda como à direita. Conosco, não podem contar para tais malabarismos. Do livre, aquilo que se espera é clareza nos objetivos e nas estratégias. Porque não nos enganemos. O projeto da direita é um projeto de privatizações e de empobrecimento do país. Foi este o modelo económico que nos quiseram impor nos anos negros de 2011 a 2015. E é este o modelo económico que têm para nos dar. Uma mão cheia de nada para quem trabalha e nenhuma esperança para o futuro. Esta é uma direita que está cada vez mais radicalizada. Por um lado, temos um partido de extrema-direita, que surgiu agora, e que representa uma direita conservadora e revanchista contra as conquistas sociais do 25 de Abril. Uma direita que não respeita os direitos humanos, uma direita racista, xenófoba, homofóbica. E por outro lado, temos também os liberais, que não são menos radicais, que representam uma direita radicalizada na vertente económica, com um plano agressivo de desmantelamento do Estado Social e um grotesco programa de seleção natural que tentam fazer passar por meritocracia. Estas novas direitas não são mais do que as velhas direitas, com outros nomes, com outras cores, mas muda pouco. E, portanto, dir-me-ão onde é que está a esperança, então? E a esperança está onde ela sempre esteve, está no meio da esquerda. Numa esquerda que sabe que o diálogo não é uma fraqueza, mas uma força. Que só quem está muito certo das suas razões e dos seus propósitos se predispõe a negociar. Como dizia o presidente americano John Kennedy, jamais devemos negociar por medo, mas jamais devemos ter medo de negociar. E aqui em Oeiras nós vemos bem os resultados do diálogo à esquerda, porque o livre tanto se bate e que desde a nossa fundação também aqui em Oeiras nos batemos. E por isso eu também saúdo a Carla Castelo, a vereadora na Câmara Municipal de Oeiras, eleita pela coligação Evoluir Oeiras, que junta o livro, o bloco e o volto, e os representantes do Evoluir Oeiras. E em Setúbal, como no país, poderão contar sempre com esta esquerda que não desiste de fazer avançar uma agenda progressista e ecológica, uma esquerda que não desiste de lutar pelos direitos humanos, uma esquerda antirracista, feminista e igualitária. É esta a nossa matriz, é este o nosso programa. Contem connosco nas lutas que temos para travar no Distrito de Setúbal, contra um aeroporto que põe em causa um ecossistema tão frágil como o do gestuário do Tejo, contra as construções ilegais na costa da Vincentina, na proteção do rio Sado. Contem connosco na luta contra as desigualdades sociais e pelo direito à habitação. E na luta por uma saúde digna, pois conhecemos bem a luta de décadas pela construção do Hospital do Seixal e o estado de sobrelutação dos hospitais no Distrito de Setúbal. E termino precisamente agradecendo ao SNS e aos profissionais de saúde que tanto têm lutado para nos proteger nesta pandemia. É hora também de os escutarmos e de ouvirmos as suas reivindicações. Nestas eleições, o voto no livre é o único voto que não deixa tudo na mesma. É o voto nesta alternativa e a alternativa é ser livre. Obrigado.